Amém, igreja? A paz do Senhor é a todos. Vamos colocar de pé. Vamos tratar mais de início com o culto dessa manhã. Quer estar lendo aqui com os irmãos uns salmos. Quer ler aqui com os irmãos os salmos 100, o número 100. Amém? Glória a Deus. Louvado seja tudo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Celebrai como júbola ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-nos a Ele com o campo. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo o seu e ovelhas o seu pasto. Entrai pelas portas dEle com louvor e em seus atos com rígulas. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterno. A sua misericórdia e a verdade as tente-se de geração a geração. Amém, irmãos? Nós louvamos ao Senhor por mais de uma manhã dessa pelo fogo de vida que nos concedeste. O Senhor é bom o tempo todo. Oh, Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, oh Pai. Nós te agradecemos por tudo que és, oh Pai. Estás soberano, és maravilhoso, és bondoso, oh Pai. Oh, Senhor Deus, deixa eu morrer no rio de vida sobre nós, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, Papai amado, Papai querido, sim, Senhor Jesus, nós te bendizemos, pois o Senhor é Deus. Oh, Deus de maravilha, Deus de mistérios. Sim, Senhor Jesus, ensina a som, oh Pai. Cada um que está aqui nesta manhã, Senhor Jesus, visita, Senhor meu Deus, aqueles que não podem estar aqui neste momento, oh Pai. Sim, Senhor Jesus, visita os deuses, visita os doentes, oh Pai. Oh, desde maravilha, Deus do poder. Sim, Senhor Deus, oh Pai amado, Pai querido, Santo, Santo, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, como a esposa tira na presença, Papai, nós te louvamos, oh Deus. Oh, Papai amado, Papai querido, soberano é isso, Senhor. Sim, Senhor Jesus, amém, Deus do poder. Obrigada na alma, as ruas, Deus do poder. Oh, Senhor Jesus, Deus do poder. mais linda, mais linda, Pai. Oh, Deus. Sim, Senhor Deus, fica pro linda, Pai. Oh, Jesus, Deus do poder. Oh, Deus do poder. Amém. 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 Mas é que ele seja Somos a casa daquele Que pode tudo por nós Amanhã, amém Senhor, eu creio, Deus Que a minha vida Vida de irmãos, de irmãos Desenvolvou Eu não sou de nós, Deus Espírito, não Mas em nós o que vai ter Em nós o Jesus Cristo Amém 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 Que é o que diz Deus Sou certo para o estado E em um plano de graça Amém 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 Amém. 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 Que é que eu só senti O céu tem o resto do céu 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 E se eu não Uma vontade E se eu não E se eu não Eu nada só senti 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 Amém. 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 Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, te apresentamos agora a tua serra, Pai. Fala convosco nesta manhã, Senhor Jesus. Estamos aqui, ó Pai, para te ouvir, ó Pai. E que bem quiser falar convosco nesta manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, que bom estarmos aqui na presença do Senhor, né, irmãos? Amém. Nos dispor de levantarmos no dia de descanso, de domingo, de manhã, para estarmos na presença de Deus, para recebermos do Senhor a palavra e adorar a Ele. E já somos mais do que vencedor. Eu estou muito feliz por ter recebido o convite de estar aqui trazendo a palavra. Confesso, irmãos, que pregar a palavra de Deus não é simples. Não é só você vir aqui e fazer uma leitura bíblica. É você trazer a palavra, a palavra viva. É você trazer aquilo de mais importante que existe. Que é a palavra do Senhor ao coração dos irmãos. Então, toda vez que nós vamos falar de Deus, nós ficamos nervosos, porque nós não estamos falando de nós mesmos. Mas nós estamos falando de alguém muito superior a nós. Amém. Vamos estar lendo um livro de 2ª Crônicas. 2ª Crônicas de capítulo 28. Eu quero estar falando aqui de duas pessoas que cresceram e viram testemunhos diferentes, mas contrariaram a visão e o pensamento das pessoas. Primeiramente, eu quero falar desse homem, Acás, o rei Acás, capítulo 28, versículo 1, de Antônio. E tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes, andou nos caminhos dos reis de Israel. E demais disso, fez imagens fundidas a balaís. Também queimou o incenso no vale do filho de Enon. E queimou seus filhos conforme as abominações dos gentios, que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou os cestos nos altares e nos obeiros, como também debaixo de toda árvore verde. Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos filhos, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro, uma grande multidão de presos que trouxeram a damasso. Também foi entregue nas mãos do rei dos filhos de Israel, o qual o feriu com grande ferida. Até aqui, por enquanto. Podem se sentar, irmãos. Glória a Deus. Esse homem, o rei Acás, ele cresceu e viveu e viu os testemunhos de seus ancestrais. Ele cresceu dentro de um lar cristão. Ele viu o testemunho de seu pai, Jodão. Ele viu o que o Deus de Israel fazia. Ele viu que Deus era todo poderoso. No entanto, ele traz, ele faz diferente. Ele toma uma decisão quando ele começa a ser o reinado. Ele diz, agora eu sou o rei. Então, agora eu vou fazer a inovação. Eu vou inovar. Eu vou fazer diferente do meu pai. Eu vou fazer diferente dos meus ancestrais. ancestrais e vou fazer diferente do meu pai Davi. Que é o pai da fé. Um dos reis mais famosos. Ele foi o mestre do segundo rei. E quando ele, ele começa a reinar. Ele começa a olhar. Não para o que os seus ancestrais fizeram. Mas ele começa a olhar. Os outros reis. A maneira que os outros reis faziam. Que tipo de deuses eles serviam. E como a vitória deles era alcançada. Ele não quer saber. De que forma ele vai alcançar. Ele quer alcançar. O objetivo de Acás. É ser conhecido. É ser famoso. De alguma forma. Ele se torna um homem problemático. Que não se importa. Qual é o meio que ele vai usar. O meio que eu vou utilizar. Isso não vem em questão. Mas é aonde eu vou chegar. É isso que importa. E ele contradiz. O pensamento do povo. Porque, ora. O seu pai era um servo de Deus. Jotão era um servo de Deus. E fez de que era reto aos olhos do Senhor. Então o que o povo esperava. É que Acás fizesse a mesma coisa. É que Acás fizesse de que era reto aos olhos do Senhor. Mas a Bíblia vem nos falar. Que ele fez. Antes ele andou no caminho dos reis de Israel. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. O meu pai era meu pai. Eu sou eu. Os reis fizeram. Os meus antepassados fizeram da forma dele. Agora eu vou agir do meu jeito. E começa a ver a vitória. Dos reis ímpios. E começa a olhar para os deuses pagãos. E ele faz uma besteira atrás da outra. Ele. Uma das coisas que ele fez. Ele queimou seus filhos em sacrifício. A Deus pagou. E Acás ia perdendo. Uma batalha atrás da outra. Mas mesmo assim ele não conseguia ver. Que o socorro que ele precisava. Estava em Deus. Não pense que hoje é diferente. Irmãos. Tem pessoas que crescem. E vivem no lar do céu. Que vê os testemunhos. Que vê o milagre que Deus faz. Na vida dos seus pais. Mas no entanto. Quando chega a sua vez. De tomar decisões. Ele começa a olhar. Para as coisas que estão lá fora. Para as pessoas que estão agindo. Do jeito que querem. E eu vou fazer também. Daquele jeito. Mas como que você faz. Para vencer. Não. Eu sacrifico. Eu vou no terreno. Eu vou nisso. Vou naquilo. Não. Eu também vou fazer. Porque eu não estou conseguindo. Alcançar. O meu objetivo. Eu vou seguir também. Esse caminho. Mas não consegue. Enxergar. Que a vitória dos seus pais. Vinha de Deus. Não consegue ver. Que quem fazia. Não era. O rei em si. Mas era orientado. Por Deus. Por Deus. Por Deus. Mas fulano. Você cresceu. Você viu o testemunho. Você viu o que Deus fez. E como que você pode. Tomar o caminho. Totalmente ao contrário. Do que eu te ensinei. Acalice. Você viu. Deus. Fiel. Que agiu na vida do teu pai. Mas você está cego. E não consegue ver. Que a vitória dos seus pais. Não vieram das suas próprias forças. Mas veio da força de Deus. A vitória veio do Senhor. E ele ia ficando mais perdido. Porque ele não conseguia. Obter a vitória. E a palavra nos diz que. Deus entregou. O próprio Deus entregou. Nas mãos do rei. Dos tílios. Isso é muito importante. Porque ele. Era o rei. Ele tomava as decisões. Ele. É quem influenciava o povo. Ele. É quem desvia o povo. O caminho para seguir. O peso de uma liderança. É muito grande. Porque aquele que está subordinado. A minha liderança. Ele vai olhar para mim. Ele vai. Ele vai pisar. Os mesmos espaços que eu. Ele vai andar. Nos mesmos espaços. Que eu andava. Ele como rei. Ele estava tomando decisões. E destruindo o povo. E como sacerdote. É importante analisarmos. As nossas decisões. Como líder. É importante analisar. As decisões. Que tomamos. Porque aqueles que estão subordinados a nós. Vai pagar o preço. Pelas nossas decisões. Ele que tomou a decisão. Não foi o povo. O povo não disse. Que ia sacrificar filhos. O povo não disse. Que ia incender incenso. Para Deus. O pagão. O povo não disse. Que ia levantar. O povo não disse. Para Deus pagão. Mas foi atrás que fez. Mas no entanto. Quem estava pagando. Também. Era o povo. A decisão que você toma. Ela não se conhecia. Somente na sua vida. Mas ela se conhecia. Diretamente. Na vida daqueles. Que estão subordinados a você. Diretamente. Tanto ela traz bênção. Como ela traz destruição. E quando ele vê. Ele não consegue ganhar. Ele está perdendo soldado. Os reis. Invadem. Judá. Leva uma boa parte. Do povo escravo. Os reis. E os filhos. E ele está. Só caindo em percadência. E nem assim. Ele consegue enxergar. Que ele precisa. De ajuda. De Deus. Aí ele toma uma decisão. Olha. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir ajuda. Ao rei da Sina. Eu vou pedir ajuda a ele. E isso ele faz. Olha. Eu te estou dando. Eu faço o que você quiser. Mas me ajuda. Porque eu estou perdendo. Os reis estão invadindo. O meu reino. O reino de Judá. Estão levando povo. Estão fazendo de escravo. Estão matando. Eu preciso de ajuda. Ele tomou uma decisão. Pastor. Que traz a total ruína. Ele fala. Olha. Pega os utensílios. Da casa de Deus. Pega os utensílios. Da casa dos príncipes. E entrega. Na mão do rei da Sina. Agora eu vou ter ajuda. Não. Porque na verdade. O que o rei da Sina fez. Foi virar a resposta para ele. Foi virar a resposta para ele. E como ele não conseguia vencer. De maneira nenhuma. Porque o próprio Deus. O entregou. Na mão do rei da Sina. Ele fala. Olha. Agora eu vou fazer água. Eu quero. Que levante altares. Para os deuses pagando. Porque se o Si está vencendo. Se os reis estão vencendo. E eu estou perdendo. Eu vou fazer o que eles estão fazendo. Em todas as cidades. Levante altares e vós. Que vai dizer. Só os reis pagando. E outra coisa. Eu quero que feche. A porta. Da casa de Deus. Quando ele toma. Essa decisão. Quando ele diz. Fecha a porta da casa de Deus. Fecha a porta do templo. Ele não está servindo. Ele traz. Arruindo para si mesmo. Porque aquele que deixa. De fazer a vontade de Deus. Está procurando. O seu próprio abismo. E a gente sabe. Que o abismo. Chama outro abismo. E quanto mais. Ele fazia. Aquilo que não agradava a Deus. Mais ele afundava. Quanto mais. Ele contrariava. A vontade de Deus. Mais a casa. Se afundava. Quando a casa. Toma essa decisão. De fechar a porta. Do templo. Da casa. Do Senhor. Ele traz a sua própria morte. Ele traz a sua própria morte. Fecha. O tempo. O tempo já não nos serve. Porque no entanto. Ele. Tinha desviado o povo. Da presença de Deus. Ele era o líder. Ele dizia o povo. O que fazer. Ele tinha. Tirado o povo. Da presença de Deus. A casa. Perdeu. Os seus soldados. A casa. Faliu o reino. A casa. Se afundou. E ainda. Morreu. Fazendo o que não agradava a Deus. Ele contrariou. Ele foi contra os pensamentos. Do povo. Ele foi contra a vontade de Deus. Mas nós vamos ver aqui. No capítulo 29. Alguém que fez totalmente diferente dele. Que diz o sim. Tinha Ezequias 25 anos de idade. Quando começou a reinar. E reinou 29 anos. Em Jerusalém. E era o nome de sua mãe. Havia filho de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Conforme tudo quanto fizeram seu pai Davi. Esses Ezequias. É filho de Acas. Agora vamos recapitular. Acas. Era filho de Jotão. Que era servo de Deus. Que era fiel e reto aos olhos do Senhor. E fazia a vontade de Deus. Mas Acas fez totalmente ao contrário. Do que era a vontade de Deus. Do que era o pensamento do povo. Aí chega alguém. Que é o seu filho. Que cresceu. Que nasceu e cresceu dentro do seu lar. Vem do testemunho de seu pai. Vem do reinado de seu pai. E vem e faz diferente do seu pai. Dos pessoas que cresceram em lágrimas. E testemunhos diferentes. O homem que era para fazer o que era reto. Porque ele cresceu e viu. O seu pai fazendo. Fez totalmente ao contrário. O homem que era para fazer o que era errado. Porque cresceu e viu. O testemunho de seu pai. Vem contrariar o pensamento do povo. Eu quero te dizer o seguinte. Não é o ambiente. Que você trabalha. Que você vive. Que você cresceu. Que determina quem você é. Mas é a escolha que você faz. Que determina o que você é. E o que você quer ser. É a sua escolha. A casa ele quis trazer uma inovação do seu reinado. Quantas e quantas pessoas. Quantas igrejas estão trazendo inovação. Que não está dentro da vontade do Senhor. Não. Mas nós temos que segurar o jovem. Vamos deixar a vontade. Vamos deixar que eles olhem para cá. Como se estivéssemos lá fora. Não. Mas nós temos que deixar as irmãs à vontade. Por quê? Porque nós não podemos perder as irmãs. Ou perder os irmãos. Deixa eles lá fora. Mas deixa que estejam vindo para cá. Vamos inovar a igreja. Vamos inovar a palavra. Para que o povo permaneça dentro da igreja. Mas eu quero te dizer. Que a palavra de Deus. Ela não muda. Ela é inovada. Toda vez que você lê. Deus fala contigo diferente. Mas ela jamais vai mudar. Não é a palavra que tem que se adequar a você. Mas você tem que se adequar dentro da palavra do Senhor. A igreja precisa se adequar à palavra de Deus. Vamos inovar a igreja. Porque não tem jovem na igreja. Os irmãos estão saindo. Por quê? A fulano de tal, o cigano, a igreja tal. Está trazendo diferente. Continua pregando a palavra de Deus. Porque aquele que quer com calças vai continuar dentro da igreja. A classe da sua inovação levou à destruição. Quantas inovações. Quantas coisas novas. Palavra. A palavra já não está sendo pregada da mesma forma. A basura, a decanto, a lavaxéria, a decova. A palavra já não está sendo a mesma. Por que não podemos bater em ninguém? Por que não pode pegar a palavra verdadeira? Por que tem que massagear a ego dos outros para ficar dentro da igreja? Muitas das vezes, a inovação que é trazida para dentro da casa do Senhor, traz a destruição da vida espiritual. Eu posso inovar. Eu posso querer fazer alguma coisa diferente. Sim, eu posso fazer isso. Mas orientado dentro da palavra. Orientado por Deus. Ah, mas eu quero oferecer. Eu quero fazer um altar para Deus. Eu quero fazer um holocausto para outro. É porque aqui visita fulano de tal e de ciclano e vem de outro lugar e ele gosta do Deus para ele. Agora, a casa estava olhando dessa forma. Mas chega, Ezequias, e dá uma lição. Peraí. Eu sou filho de a casa. Mas não o considero, porque até ele disse, conforme tudo quanto fizer a Davi, seu pai. Olha, não põe aí que a casa é meu pai, não. Porque eu conheço o testemunho de vida de Davi, meu pai. Eu conheço o Deus de Davi. Eu conheço o Deus do povo de Jutá. Eu conheço o Deus de Israel. Eu não aceito fazer o que o meu pai fez. Ah, mas na minha família há uma maldição hereditária. Todo mundo se separa. O meu também, o meu também vão separar. Isso é escolha. Ah, mas... Meus filhos, todos foram para a droga. Eu tenho o caçula, ele também vai. É escolha. Os meus irmãos, minhas irmãs, todos se tornaram prostitutas. Com certeza eu também vou, porque isso é uma maldição hereditária. Não, isso é escolha. Tudo é escolha. É você quem escolhe fazer. Ah, mas eu não amo. Eu casei simplesmente porque eu amo a mulher de Deus. Eu não tenho amor. Isso é escolha. Tudo é escolha sua e minha. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Olha, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Fala isso. Pode fazer. Eu te oriento. Eu te oriento a fazer, mas não faz o que eu faço. Mas espera aí, por quê? Eu posso te orientar a servir a Deus, mas eu não vou ser rir. Ah, não, porque eu sou fraca para servir a Deus. É porque eu vivo caindo, não sei o quê, não sei o quê. Eu tenho as desculpas que eu quero dar para que eu não faça uma escolha definitiva da minha vida. Tudo é escolha. Aí Ezequiel chega e contradiz e contraria o pensamento e a fala do povo. Olha o que Ezequiel faz. No primeiro, ele, no ano primeiro, o céu é reinado. E no mês primeiro, Ezequiel faz algo extraordinário. Porque Ezequiel olha e fala assim, ué, eu tenho visto o reinado de atrás, foi só perda e destruição. Eu estou pegando, porque Ezequiel estava pegando o reino falido. Um reino falido, não tem exército, não tem soldado, a metade do povo está escravo. Então, eu preciso de orientação e eu sei a quem pedir. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu imagino Ezequiel conversando com Deus. Deus, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir as portas da casa do Senhor. Porque eu reconheço o Senhor como meu Deus, o Deus de meu Pai Davi. Eu sei quem és tu. Eu sei as obras que o Senhor fez. E eu sei que a vitória de meu Pai Davi fez através do Senhor. E eu quero as mesmas para a minha vida. Eu imagino assim, a conversa de Ezequiel com Deus. Aí o que Ezequiel faz? No mês de meio, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Olha a decisão desse rapaz. Aí ele faz outra coisa. Ele trouxe os sacerdotes e as devidas e o ajuntou na praça oriental. Aí ele chama os sacerdotes. Olha, eu sei que o meu Pai fez diferente. Meu Pai fez aquilo que não agradava aos olhos do Senhor. Mas eu, eu reconheço o Deus de Israel como meu Deus. E a partir de hoje, sacerdotes e devidas, as portas da casa do Senhor estão abertas. Glória a Deus. E vamos fazer um reinado diferente. Aí ele diz, olha devidas, santificai-vos. Agora, santificai-vos a casa do Deus de vossos pais. E te abençoe-vos o que não dizes. Vamos fazer diferente? Eu sei que as nossas forças são poucas. Nós estamos no reinado falido. Meu Pai que mentiu vocês porque fechou a igreja. Mas eu quero chamá-los de volta. Vamos se reabrir as portas da casa do Senhor? Vamos. Agora eu quero te pedir, santifica a nossa vida. E santifica a casa do Senhor. E tira-lhe, amado Senhor, as imundícias. Talvez o povo olha e vê-lhe, amado Senhor, as imundícias. Esse ali está me surpreendendo. Porque ele teve um testemunho dentro da sua casa, totalmente ao contrário do que eles disseram agora. Ele fez uma escolha diferente. Aí ele diz, tem um versículo que ele fala, que Ezequias fala, que ficou marcado em mim quando eu li. Ele fala, olha, os nossos pais transgrediram contra Deus. Nossos pais secaram. Nossos pais fizeram tudo aquilo que não agradava ao Senhor. Mas nós vamos fazer diferente. Nós vamos trilhar um caminho diferente. E aí ele fala aqui no versículo 10. Ele fala, ele tomou uma decisão. Ele diz assim, agora me tem vindo ao coração. Ou seja, eu propus dentro do meu coração. Que façamos um conserto com o Senhor Deus de Israel. Para que se desvite de nós. Guardou na sua ira. Ele fala assim, olha, meus filhos, sacerdotes, nossos pais pecaram. Eles transgrediram, eles serviram outros deuses. Eles fizeram tudo aquilo que não agradava a Deus. Mas nós vamos fazer diferente. Porque nós temos a escolha. Nós podemos escolher o que queremos fazer. E eu propus dentro do meu coração. Eu escolhi que nós vamos fazer um conserto com Deus. Para que a ira do Senhor não venha sobre nós. Ele reconheceu. Ele reconheceu. Ele tomou decisão. Ele viu a necessidade de que o povo se consertasse perante o Senhor. Qual foi o testemunho que você teve desde a sua infância até o momento em que você está agora. Eu não sei o que você viu, o que você ouviu, o que fizeram. Mas tudo é escolha. Não é porque seus pais não é porque o testemunho dentro do seu lar pode ainda ser diferente do que você quer que você tem que fazer. Ezequias tomou uma decisão e ele sentiu e sabia que havia a necessidade de fazer um conserto com Deus de fazer uma nova aliança com Deus. Talvez de alguma forma em algum algum momento na sua caminhada você pensava que contrariava a vontade do Senhor mas ele diz é uma escolha sua fazer um novo uma nova aliança com Deus. É uma escolha sua fazer aquilo que agrada ao meu coração. A palavra dele nos mostra que não foi o que eu vivenciei. um testemunho que eu acho lindo e glorifico a bênção do meu esposo que cresceu viveu a infância no meio de traficantes escondiam as armas dentro da casa deles olhavam para ele e diziam esse vai ser mais esse vai ser mais um traficante essa aí porque ele na época ele era irmã dele essa aí vai ser mais um posto mas eles fizeram escolhas que mudaram a vida deles escolheram fazer o que era certo o que era reto e se tornaram homem e mulher de família porque tudo é escolha olha o que nós fazemos o que define o que você é hoje o que você vai ser amanhã é a decisão que você toma é o caminho que você trilha o que define o que os meus filhos vão ser amanhã não é apenas o meu testemunho de vida mas é a decisão que eles vão tomar para cima é isso que define então todos nós temos o poder da escolha nas nossas mãos vamos ficar de pé vamos orar Deus meu Deus meu Deus em nome do Senhor Jesus o Senhor nos trouxe a palavra desta manhã papai querido nos mostrando meu Deus que nós podemos contrariar a vontade e o pensamento papai querido daqueles que nos olham porque a nossa escolha é que nos define o que nós vamos ser e o que seremos papai meu Deus eu não sei meu Pai querido como está papai amado como um fada um dos seus filhos chegou aqui nesta manhã mas eles tem o poder da decisão em suas mãos eles tem o poder da escolha em suas mãos em nome do Senhor Jesus papai amado eu quero pedir ao Senhor que as escolhas sejam direcionadas por Ti na vida do Teu povo em nome do Senhor Jesus que eles venham como contrariar meu Deus papai querido a vontade muitas das vezes a vontade e o pensamento daqueles que estão observando a vida papai amado de cada um deles em nome do Senhor Jesus que a sabedoria de escolha esteja como Ezequiel fazer aquilo que é reto diante da Tua presença fazer aquilo que é certo diante da Tua presença e da Tua vontade em nome do Senhor Jesus é o que nós pedimos Pai e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus amém o que é agradecer ao Senhor e 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 ao Senhor a Tua presença e a Tua presença em nome de Jesus amém 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 glória a Deus obrigado mais uma vez pastora por estar entendendo nosso comitê glória a Deus para a Tua família que sempre tem de se colocar à disposição os serviços do reino vamos evitar vamos estar ouvindo as minhas vamos estar fazendo uma oração final já nós estamos sentando nesse 5 minutinhos e nós teremos não vamos apresentar nossos jovens quero aqui apresentar filho do irmão Jorge da irmã Lúcia o irmão Fabrício que é um inimigo cascunhoso que vem tentar retracar aquela vida ali vamos estar apresentando em nome do Senhor Jesus para que o Senhor venha dar o livramento venha trazer ó Pai santidade ali naquele coração ó Pai que venha mudar aquela vida em nome do Senhor Jesus amém lúcia glória a Deus oh papai amado meu pai querido nós te louvamos pois são o Senhor é santo 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 Senhor Jesus aleluia oh Deus aleluia o inimigo não tem poder amado de faltar sobre nossas vidas Senhor nós declaramos nesta manhã em nome do Senhor Jesus oh santo santo Senhor Deus aleluia oh pai amado papai querido sim Senhor Jesus nós te louvamos nós te louvamos ao Pai sim Jesus 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 E eles cantam santo, santo, santo 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 E eles cantam santo, santo E eles cantam santo, santo E eles cantam santo, santo A CIDADE NO BRASIL 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 Senhor Jesus Senhor Jesus Pai nesse momento Pai Chamamos a ti Jesus Pai justером Misericórdia Jesus avez Deus Pai, Deus o inimigo não tem brincado, Pai Muitas vezes o nosso, Pai Temos achado, Pai, que tá tudo tranquilo, Pai Muitas vezes o nosso, Pai, Deus o inimigo não brinca O inimigo não cochila, Pai Não desperta, Jesus, não desperta, vai estar mais próximo de Ti, em cada dia, Pai Deus, ouve a Tua voz, Pai Muitas vezes o Senhor tem falado, meu filho, não faça isso Meu filho, olha pra mim E muitas vezes nós não temos ouvido a Ti, Pai Deus nos ajuda, presta atenção na Tua voz, Pai Abre o nosso coração e ouvir a Tua voz Porque o Senhor fala conosco, irmão, arrecado Jesus nos ajuda e ajuda essa família, Pai Nos desperta hoje mais do que nunca, Pai Deus, essa pandemia veio e, Pai, muitas vezes, Pai Que a gente achou, Pai, que eu vou brincar, Pai Oh, Deus, que nós venhamos, oh, Pai, estar mais perto de Ti Que nós venhamos abrir o nosso coração e perdoar E voltar atrás e olhar pro Senhor e entregar as nossas vidas totalmente ao Senhor, Pai querido Deus, que eu te peço agora, visita essas famílias, oh, Pai Que perderam essas vidas, oh, Pai Que sinta com solo o coração, oh, Pai Deus, que nos ajuda cada dia mais e mais, Pai Deus, essa manhã nós agradecemos por estar aqui te louvando, Pai Que a melhor coisa é estar na Tua presença, Pai Está contigo, oh, Pai, te louvando, te agradecemos, Pai Tu vai sentir, oh, Pai Oh, Deus, que nos ajuda cada dia mais e mais, Pai Pai, eu sinto que o Senhor tem nos salvado tanto, o Senhor tem nos salvado tanto, lalalala com o Senhor foi cada dia mais Pai, o Senhor vem escondido debaixo das tuas casas segura, Pai rola, mas por enquanto quantas vezes, oh Pai o Senhor nos guarda o perigo o Senhor tem guardado, oh Pai rola, mas por enquanto a palavra, oh Pai é o Senhor e esta manhã eu te agradeço, Pai por ter nos guardado debaixo das tuas casas, oh Pai e eu quero somente te louvar te louvar, te louvar porque tu és santo tu és santo, oh Deus querido obrigado, Jesus obrigado, Jesus eu te amo, Pai eu te amo, Deus aleluia, Jesus amém glória a Deus glória a Deus forte as notas só receber que abraça, a paz a salvação, a salvação e a salvação e a salvação que esteja com o amor que todos dizem amém glória a Deus 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 glória a Deus